SNK e Capcom travaram uma das maiores batalhas nos fliperamas, entre os anos de 1990 até mais ou menos 2010. Tanto que a Era de Prata dos Arcades também é chamada de Era dos Fighting Games. Mas tudo isso tem um começo, não é mesmo? E o início dessa briga, literalmente, foi com Garou Densetsu, ou como nós conhecemos, Fatal Fury. No vídeo de hoje nós vamos saber como que a SNK entrou nos arcades. Vamos conhecer a tão poderosa placa MVS, saber que tanto Street Fighter quanto Fatal Fury tiveram o mesmo criador, o lendário Takashi Nishiyama. Como será que ele saiu da Capcom e foi parar na SNK? E o impacto que gerou Fatal Fury? Você sabia que Terry Bogard, um dos personagens que é a cara de Fatal Fury, era pra ser personagem de Street Fighter? E dá pra te provar isso, hein? E como foi a criação dos lobos solitários? Os protagonistas de Fatal Fury, Terry Bogard, seu irmão Andy Bogard e Joey Gashi. E também dos outros personagens de Fatal Fury. E é claro, né? Não poderia faltar um dos maiores vilões dos jogos de luta de todos os tempos. O temido e odiado Gizzy Howard. E essas versões caseiras? Como será que são? E qual a relação entre o nome Reabout e Fatal Fury? Tudo isso e muito mais, e vai ser agora. Então vem comigo. Então... Bora! Um concorrente à altura É verdade que Street Fighter 2 mudou para sempre a história dos jogos de luta. Ou até mesmo o rumo da indústria dos games. Mas também não podemos dizer que os demais jogos do gênero que foram lançados na época eram apenas imitações baratas do título da Capcom. A maior prova disso é o clássico da SNK. Fatal Fury The King of Fighters. Que saiu no mesmo ano de Street Fighter 2. E trouxe diversas inovações. E também conceitos próprios. Aliás, por ambos terem saído em 1991. Seria impossível um copiar o outro. Já que esses jogos demoravam anos para serem produzidos. Sobretudo obras de alto investimento financeiro. Por outro lado, há muito mais em comum entre Street Fighter e Fatal Fury do que se possa imaginar. E vamos falar sobre isso. Pois é preciso, antes de tudo, lembrar que algo foi fundamental para que a SNK pudesse competir de igual para igual com a Capcom. A poderosa placa de arcade MVS. O grande trunfo da SNK. No final dos anos de 1980. Quando a SNK começou a produzir jogos. Os consoles caseiros faziam bastante sucesso. Especialmente o NES. Nintendo Entertainment System. E o PC Engine. No território japonês. Para equilibrar essa disputa. A SNK criou então uma placa de arcade. Que era muito diferente das outras que circulavam no mercado. Essa chamada de MVS. Multi Video System. A MVS funcionava basicamente igual aos consoles caseiros. No sentido de permitir que cartuchos de outros jogos pudessem ser trocados. Isso porque a grande maioria das placas de arcade naquele momento. Traziam basicamente um jogo em questão. Ou seja. Era uma placa dedicada. Exclusiva apenas para um título. Caso os donos de fliperama. Quisessem pegar outro jogo. Teriam que comprar outro arcade completo. Ou então desacoplar a placa antiga do móvel. E colocar outra nova no lugar. Já a placa MVS. Além da possibilidade que já comentamos. De só trocar o cartucho. Permitia que os proprietários das máquinas. Inserissem até quatro desses cartuchos de uma vez. Os games podiam ser selecionados. Através de um interruptor no arcade. Como dizem por aí. Foi uma mão na roda. Essa facilidade para casa de jogos. Até pelos cartuchos serem mais baratos. Que um arcade completo. E assim oferecerem mais opções. Essa placa foi utilizada por anos. Em outros jogos do estúdio. Com a SNK fazendo apenas algumas alterações. A mente por trás da SNK. E foi na MVS. Que o nosso querido Fatal Fury foi lançado. Sendo dirigido por um sujeito chamado Takashi Nishiyama. Um nome familiar para muitos. E aí podemos voltar naquilo que estávamos falando. Sobre a ligação de Street Fighter com Fatal Fury. Pois foi exatamente Nishiyama. Que criou essa espécie de elo. Takashi Nishiyama. Que às vezes é acreditado como Piston Takashi. Ou T. Nishiyama. É um grande designer japonês. Que começou a trabalhar com jogos na Iron. Uma antiga empresa que confeccionava máquinas de arcades. E patincos. Já na década de 70. E que no início dos anos 80. Passou a desenvolver os seus próprios jogos. Falando nisso. Takashi Nishiyama foi um dos primeiros realizadores. A fazer games para o estúdio. Dentre alguns jogos que comandou. Kong Fu Master lançado em 1984. Talvez tenha sido o mais importante. E influente da sua carreira no futuro. Pois apesar de ser por essência. Um dos primeiros jogos de beating up. Com elementos de plataforma. Os confrontos diretos com os chefes. E toda a liberdade de movimentação do personagem. Foram grande influência. Para que depois. Nishiyama criasse a franquia mais importante. Da história dos jogos de luta. Street Fighter. Pois é. Pouco tempo depois. Nishiyama começou a ganhar destaque. Foi contratado pela Capcom. E já em 1985. Começou a desenvolver alguns títulos para lá. Ele foi por exemplo. O produtor de Mega Man. De 1987. O clássico de ação e plataforma do NES. Que se tornou depois. Um dos games mais importantes já feitos. Uma franquia que gerou dezenas de continuações. E spin-offs. Mas foi exatamente em 1987. Que Nishiyama apresentou o primeiro Street Fighter. Que mesmo tendo feito um sucesso moderado. Por ser difícil de controlar. Trouxe conceitos de design. Que tornariam base nos jogos de luta. E pô. No primeiro Street Fighter. A gente já tinha figurinhas carimbadas da franquia. Como Ryu. Ken. E Sagat. Porém como a gente sabe. Isso não foi suficiente. Pois Street Fighter não teve a recepção que esperavam. E a Capcom decidiu mudar a equipe para sua continuação. Além de delegar a Nishiyama outras funções. Ou jogos menores. A chegada de Fatal Fury. Takashi Nishiyama então deixou a Capcom. E passou a fazer parte de outra empresa japonesa rival. Justamente a SNK. Aquela da placa MVS. Sem perder tempo. Ele começou a fazer jogos para o estúdio. Um deles então foi Fatal Fury. A nova tentativa de Nishiyama fazer um jogo de luta de sucesso. Muitas das ideias que ele tinha para a sequência de Street Fighter. Acabaram sendo implementadas em Fatal Fury. No que se refere a apresentação. O jogo da SNK para a época era um primor. Tinha gráficos lindíssimos. Uma trilha sonora vibrante. E personagens sensacionais. Que assim como Ryu e Ken. Se tornaram rapidamente ícones dos games. Sim. A jogabilidade não era tão fluida e precisa quanto Street Fighter 2. Tanto que no segundo Fatal Fury. Focaram bastante em aprimorar esse aspecto. Mas todas as ideias e adições. Que diferenciavam o jogo da Capcom. Supriram isso totalmente. Até porque para quem jogou naquele tempo. Aquilo era algo novo. E não havia margem comparativa como temos hoje. Outra característica de Fatal Fury. Que parece bastante com Street Fighter original. É a seleção de personagem. No primeiro Street Fighter. A gente tinha a opção de escolher apenas dois personagens. Exatamente Ryu ou Ken. Quer dizer mais ou menos isso. Pois você só jogava com o Ken. Se assumisse o segundo player. Já em Fatal Fury. Agora é possível escolher entre três personagens. Terry Bogard. Seu irmão Andy Bogard. E um amigo da família. Joe Igashi. Muita gente considerou que isso era uma limitação técnica. Já que Street Fighter 2. Dava a opção de escolher entre oito personagens. Porém não é bem por aí. O próprio Nishiyama fala. Que achava mais interessante. Ter poucos personagens. Para que pudesse assim. Passar mais tempo aprimorando. E criando novos movimentos. Para cada um deles. O trio dos lobos solitários. Aliás. Se tem uma coisa que Fatal Fury brilha. Em sua lista de personagens. Sobretudo seus protagonistas. Muito por essa dedicação especial. Que Nishiyama destacou. O americano Terry Bogard. Grande nome do jogo. É um lutador de kickboxing. Ideal para quem quer aprender a jogar Fatal Fury. Pois além de ser muito ágil. E fácil de controlar. Possui ataques a distância. E consegue lançar projéteis ou magias. Nos inimigos. Através do seu movimento Power Wave. Terry Bogard inclusive. Seria um dos personagens da continuação de Street Fighter. Já que na sequência de abertura do primeiro jogo. Protagonizado por Ryu e Ken. Vemos um homem branco. Usando uma jaqueta de couro. E foi justamente ele. Que serviu como modelo de visual para Terry. Houve dois esboços. Rejeitados em relação ao personagem. Um era quase o mesmo modelo. Porém com mangas na sua jaqueta. Já o outro envolvia um desenho com botas de cowboy. Uma tatuagem. E um pingente. Que ele havia recebido de uma garota desconhecida. Já o seu humano Andy Bogard. É um lutador muito mais técnico. Possuindo movimentos um tanto mais lentos. E também metódicos. Em contraponto. Mais eficientes e poderosos. Mas que assim como Terry. Consegue lançar projéteis. Que é o caso do Raishou Ken. Ou mesmo dar um chega pra lá. Com a sua cotovelada. Chamada de Zai In Ken. Diferente de Terry. Que é mais carismático. Andy é um sujeito muito sério. Que tem como seu estilo de luta. O Kopou Ken. Que é uma antiga arte marcial japonesa. Que possui alguns movimentos de karatê e ninjutsu. Mas que tem como foco. Atingir as partes mais vulneráveis do corpo. E quebrar ossos. Andy também teve dois esboços rejeitados. Um deles sendo um pouco mais sério. E um outro tão bizarro. Que nem deve ter sido pensado na versão final. Tanto Andy quanto Terry. São filhos adotivos de Jeff Bogard. O penetra da família. Esquentado por natureza. É Joey Gashi. Que serve como alívio cômico dentro do trio. Já que Terry e Andy. Possuem histórias muito sérias. Joey é tão exagerado. Que parece um bokó. Ele luta muay thai. Aliás. Ele foi o campeão mundial mais jovem da modalidade. Muito da sua força. Vem de como ele aprendeu a sobreviver. Nas selvas da Tailândia. Onde treinou para aprimorar suas habilidades. Ele é capaz de criar furacões. Com seu Hurricane Upper. Nos jogos posteriores. Com a chegada dos Inspiration Movies. Joey pôde gerar um super tornado. Chamado Screw Upper. No caso de Joey. O estilo visual criado desde o início. Foi o mesmo apresentado. Com o esboço primário. Tendo apenas algumas faixas adicionais. Juntos. Os três formam o que chamam de os Lobos Solitários. Que entram no torneio de artes marciais. King of Fighters. Um campeonato tradicional. Que acontece na cidade de Soundtown. Evento esse. Que alguns anos depois. Se tornaria muito maior. E daria origem. A game série The King of Fighters. Uma franquia tão importante. Para os jogos de luta. Quanto Street Fighter. Mas isso é papo para outra hora. Só para não esquecer. Outros lutadores presentes em Fatal Fury. Também iriam marcar presença em The King of Fighters. Personagens icônicos. O elenco de personagens de Fatal Fury. É muito rico e variado. Trazendo modalidades de luta. E estilos bem distintos. A começar pelo punk dançarino. The King. Um talento de Street Dance. Que usa um estilo de luta rítmico. Muito atípico dos demais. Também americano. Ele começou a lutar. Quando conheceu Terry. E perdeu para ele. Uma briga de rua. Duck sempre frequentava o pau pau café. Do qual é dono. E o brasileiro Richard Meyer. Que na tradução em português. Ficou Ricardo Maia. Um mestre de capoeira. Que sempre utilizou suas habilidades. Para atrair as multidões. Nas boates. Em meio a todo esse sucesso. E diversão. Richard queria aprimorar o seu estilo. E fazer algo mais sério. Para isso mudou para os Estados Unidos. E começou a morar em Salt Town. Onde abriu o pau pau café. Ele entra no torneio. Aliás. Para promover o lugar. O também norte-americano. Michael Max. É o representante boxeador. Max sempre foi um campeão da sua modalidade. Mas após se meter em uma confusão. E quase matar um homem na rua. Acabou sendo expulso do esporte. E perdeu seu cinturão. Ele é muito semelhante ao boxeador do primeiro Street Fighter. Que lá era chamado de Mike. Já Tong Fu Hui. Vem da China. Um velhinho que usa suas habilidades. Concentrando a energia dos ataques. Por um conjunto de técnicas inspiradas no Kung Fu. Especialmente baseadas em Ba Ji Quan. Da qual é mestre no estilo. Nos jogos posteriores. Ele desenvolve uma técnica. Que consegue até criar ilusões. Onde projeta uma versão sua gigantesca. Uma de suas principais inspirações visuais. Foi o mestre Kami. Do mangá e anime Dragon Ball. Para a parte então dos chefes do jogo. Temos que enfrentar primeiramente os capangas. Huajai. Hayden. E Billy Kane. Huajai. É um mestre de Muay Thai. Isso na Tailândia. Que ganha força bebendo algo desconhecido. A sua técnica especial. É um chute voador no joelho. Chamado chute do dragão. Semelhante ao chute do tigre de Joey. Mas dá também para dizer. Que ele fez as vezes de Adon. Um dos chefes do primeiro Street Fighter. O grandalhão australiano Hayden. É um lutador profissional. Que usa movimentos de wrestling. Aliás. Seu próprio visual. É um juntado de vários lutadores famosos da modalidade. Ele tem uma técnica especial. Chamada a Vapor Breath. Também saída do famoso Telecad. Hayden inclusive. Matou diversos competidores em outros torneios. Com um visual que parece tirado de algum fã da banda punk Sex Pistols. O inglês Billy Kane. Na verdade. Teve seu estilo inspirado nos roqueiros Billy Idol e Axl Rose. Billy é um sujeito muito mais ambicioso do que Cruel. Já que faz tudo por dinheiro. Dessa vez. Foi contratado pelo verdadeiro vilão do jogo. O lendário Gizzy Howard. Quer dizer. O homem que é o maior chefão por metro quadrado da SNK. A lenda Gizzy Howard. Gizzy é o patrocinador do torneio King of Fighters. A quem só conseguimos enfrentar após derrotar Billy. Numa batalha muito árdua. Depois da vitória. Outros capangas de Gizzy. Aparecem. E levam o nosso personagem. Para uma enorme torre do vilão. A clássica Gizzy Tower. O estilo de luta de Gizzy. É o Aikido. Uma técnica usada pelo ator Steven Seagal. Da qual ataca o inimigo. Apenas se defendendo. Bem como também. Usa o ataque de projétil. Parecida com o Power Wave de Terry. Esse então chamado de Repulken. O curioso é que quando perdemos pro Gizzy. Em vez de aparecer a tela de continue padrão. Como nos outros inimigos. Vemos o nosso personagem caindo da Gizzy Tower. No entanto. Se a gente conseguir vencer. Derrubamos ele do prédio. E vemos a clássica animação do vilão caindo. E aparentemente morrendo. Um dos momentos mais sensacionais. E marcantes dos jogos de luta. No entanto. Isso era apenas o começo. Ainda veríamos Gizzy Howard em diversos outros jogos da franquia. E também do já comentado The King of Fighters. O que tem de novo em Fatal Fury? Sim. Fatal Fury segue os mesmos conceitos básicos dos jogos de luta. Com dois competidores se enfrentando. E vence quem ganha dois rounds. O game possui apenas três botões. Soco, chute e arremesso. Ou seja. A primeira vista. Fatal Fury pode soar um produto bem inferior ao poderoso Street Fighter 2. Mas não se engane. Além de trabalhar melhor a sua narrativa. O jogo da SNK. Trouxe novas mecânicas. E conceitos que foram depois. Copiados pela própria Capcom. Nesse primeiro game. Já existia a possibilidade de esquiva. Ou simplesmente mudança de plano. Obviamente a mecânica ainda é muito simples. E não tem o mesmo nível de importância. Que nas suas continuações. Mas é uma mecânica interessante. Além é claro de simular um efeito tridimensional. Outra coisa curiosa. É a sua mecânica de desafio. Pois quando você entra em combate. Desafiando um oponente que controla o primeiro player. Antes do duelo começar para valer. Ambos os jogadores devem derrotar o lutador. Que o player original estava enfrentando. E caso percam a luta. Também perdem o crédito. Diferente por exemplo. Da maioria dos demais jogos do estilo. Que assim que você desafia um oponente. O combatente com a CPU. Era imediatamente interrompido. E a luta em si começava. E isso sem falar é claro. Das fases bônus de quebra de braço. Algo que não podia faltar. Fatal Fury ou Hellbound. Hiroshi Matsumoto. Que na época tinha trabalhado anteriormente. Em apenas um jogo de motocicleta. O Region Hero de 1990. Como parte de um dos diretores. Assina a trilha sonora de Fatal Fury. Os temas de Matsumoto. Foram tão bem recebidos. Que ele acabou sendo referenciado. Em todos os demais títulos da série Fatal Fury. E Reabout. Falando nisso. Fatal Fury. Não era o título original. Utilizado durante o seu processo de desenvolvimento. Isso porque. A versão inicial do jogo. Se chamava Reabout. Por isso as palavras Reabout. Podem ser vistas em vários lugares do cenário. Como outdoors. E placas iluminadas. Tanto que. Cerca de 4 ou 5 anos. Após o lançamento do primeiro Fatal Fury. A SNK fez uma espécie de reboot da série. Com um novo estilo de jogabilidade. E de arte. Modernizando a franquia. E a chamando de Reabout. As versões de Fatal Fury. Fatal Fury. King of Fighters. Foi lançado nos arcades. No dia 25 de novembro de 1991. Quase nove meses. Após o lançamento de Street Fighter 2. E mesmo não fazendo frente ao jogo da Capcom. Devido a sua originalidade. O título foi muito bem recebido aqui no Japão. E ganhou seu espaço na América e na Europa. Em 1992. Fatal Fury. Foi o terceiro game de arcade. Mais jogado aqui no Japão. Apenas atrás de Street Fighter 2. E Captain Commando. Na América do Norte. Fatal Fury. Foi o segundo jogo de arcade. Mais popular daquele ano. Eu me lembro que no Brasil. Esse foi um dos grandes impactos nos jogos de luta. Isso porque os gráficos eram bem mais vibrantes que o de Street Fighter 2. Além dos sprites dos personagens serem enormes. E seus poderes literalmente explodirem na tela. Uma situação parecida com o que aconteceu quando o Art of Fighting chegou nos fliperamas um ano depois. Outro jogaço de luta da SNK. Que trouxe vários personagens incríveis. Como Robert. Hyo. E Takuma. E novidades como os famosos especiais. Só o que chamava mais atenção. Era novamente os gráficos. E os personagens reluzentes enormes na tela. Além de chegar no Neo Geo AES. E em alguns computadores gamers da época. Tivemos também ports de Fatal Fury. Para Super Nintendo e Mega Drive. A versão de Super Nintendo. Foi lançada pela Takara. E desenvolvido pela Nova. E saiu no Japão em 1992. E um ano depois na América do Norte. Como era de se esperar. O sistema de esquiva. E as duas pistas foram descartadas. Bem como as batalhas de dois contra um. E o bônus da queda de braço. Quer dizer. Trocaram a atividade. Pois vemos o personagem escolhido. Socando alguns pneus voadores. Já uma coisa legal dessa versão. É que no modo versus. Todos os personagens do jogo. Podem ser controlados. Ainda que apenas pelo segundo player. Já a versão da SEGA. Foi lançado em 1993. E com uma distribuição dividida. Onde a própria SEGA. Ficou responsável pelo lançamento aqui no Japão. E a Takara na América do Norte. Infelizmente essa versão. Excluiu os personagens. Hua J. E Billy Kane. Vemos ele apenas no cenário de fundo. Porém. Assim como a versão do Super Nintendo. A de Mega Drive. Permitia que o jogador escolhesse no segundo controle. Os demais personagens. Ainda era possível habilitar o código de Gizzy Howard. Ah. Nos dois ports. Também é possível escolher o mesmo personagem do primeiro player. Agora com uma cor diferente. E o que a crítica achou? Como esperado. Fatal Fury. Recebeu críticas bastante positivas. Após o seu lançamento. O jornalista Paul Rand. Da revista Computer and Video Games. Na edição de março de 1992. Deu a Fatal Fury. O posto de melhor jogo de Neo Geo do ano. E ainda o comparou de maneira positiva. Com Street Fighter 2. Paul Rand falou também. Que Fatal Fury. É um jogo de luta brilhante. Com sprites enormes. E bem definidos. Além de animações únicas. Nos golpes especiais dos personagens. A revista Game Pro. Na edição de agosto de 1992. Por exemplo. Deu uma nota máxima. De 5 de 5. E disse que o game. Era tão inovador. Quanto Street Fighter 2. É preciso confessar. Que jogar Fatal Fury. Décadas depois do seu lançamento. Causa uma certa estranheza. Isso pelos comandos. Seria um pouco mais duros. Do que a gente está acostumado. Mas é uma experiência e tanto. Poder ver como nasceram. Algumas das mecânicas. Mais importantes dos fighting games. E também conhecer personagens icônicos. Como Terry e Andy Bogart. Visualmente. Os tão falados. Enormes sprites. Ainda são bem bonitos. Só as animações. Que não tem o mesmo nível. Das continuações. Até porque. Com o passar dos anos. A SNK refinou a série Fatal Fury. Até chegar na obra-prima. E um dos melhores jogos de luta. De todos os tempos. Garou Mark the Wolves. Que foi lançado em 1999. E trouxe os personagens. Com mais estilos. Ainda assim. O primeiro Fatal Fury. É um registro histórico. Imperdível. Para os fãs do gênero. Ou pelo menos. Para aqueles. Que querem conhecer o estilo. Mais a fundo. Eu tenho aqui. Três versões. De Garou Densetsu. A de Super Famicom. Eu tenho também. A caixinha. Mas eu não encontrei. Desculpe. A de Mega Drive. E essa aqui. Que eu sou apaixonado. Que é a versão. De Neo Geo AS. O cartuchinho aqui. De Super Famicom. É tradicional. Escrito somente. Garou Densetsu. Num fundo preto. Essa arte aqui. De Mega Drive. É muito bonita. Fala a verdade. Vocês não acham? Mostrando os lobos solitários. Aqui atrás no verso. Você vê. O olhar dos três. E logo abaixo. Cenas do jogo. Tem um papel de agradecimento. Aqui. Todo em japonês. Olha esse manual. Parece que nunca foi folheado. Todo colorido. E com ilustrações. Belíssimas. O cartucho. Parece que saiu da loja. Olha só. Lógico que não vai dar muito para ver. Mas a trilha. Está intacta. E a ilustração que aparece no cartucho. É exatamente. O olhar dos lobos solitários. É claro que o cartucho de Mega Drive. É muito bonito. Mas. E esse aqui. Hein? O cartucho de Neo Geo AES. Tem na sua capa. Exatamente. O olhar dos lobos solitários. No verso. Telefone da SNK. Será que ainda funciona? Além de cenas do jogo. Mostrando os sprites. Olha só como o japonês. Cuida bem das coisas. Tem aqui um panfleto de agradecimento. Da SNK. E parece que foi impresso. Na minha impressora. Agora. Olha só. Que bonito. O manual também é colorido. E é a mesma ilustração. Lá da capa. O olhar dos lobos solitários. Só que o manual. Desse cartucho da SNK. É em preto e branco. E agora. Nós temos aqui. Esse cartucho. Maravilhoso. Que coisa bonita. Hein minha gente. A mesma ilustração. Do olhar dos lobos solitários. As duas trilhas. Características do Neo Geo. E aqui atrás. O símbolo da SNK. Minha história com Fatal Fury. Começa nos arcades. Eu já contei essa história algumas vezes em alguns outros canais. Quando a gente fez algumas lives sobre arcades. Eu sempre pegava caminhos diferentes. Da minha escola até minha casa. Exatamente para ver onde tinha novos arcades. E aí eu também economizava a passagem do ônibus. Porque a passagem do ônibus dava para comprar pelo menos umas 5 fichas. Num dia desses eu fui por um caminho que tinha um bar que tinha umas esfirras que eu gostava bastante. E nesse bar tinha uma máquina nova do lado de Street Fighter 2. E era exatamente Fatal Fury. Eu fiquei impressionado. O jogo era muito diferente. E lógico o tamanho dos sprites saltava os olhos. Mas eu fui jogar Fatal Fury mesmo na locadora Fantasy Games. Lá tinha um Neo Geo AES. E eu descobri logo depois que eu vi no arcade. E quando eu vi esse bicho aqui rodando Fatal Fury. Eu não acreditei. Era exatamente o mesmo jogo. Mas eu quero saber de você. Qual a sua história com Fatal Fury. Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. E se você quiser ganhar um coração meu. Escreve aí nos comentários. Lobos solitários. O nome do trio principal de Fatal Fury. Ah e não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor Isui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitor Isui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. Arroba Vitor Isui.